Opa, aqui é o Marcos Eduardo e olha só, lembra do Step In, aquele jogo, Play to Earn, que você fazia caminhada ou corrida todos os dias e ganhava dinheiro, comprando NFT e tudo mais? Pois bem, agora tem um especialista falando que é, basicamente isso daí vai estourar, tá? Vai bombar, vai voltar com tudo, será mesmo? Grim Metaverse Token, que é a moeda atrelada a isso, o GMT, ele vai voltar a ter períodos de bonança, assim como vimos no passado? Bom, vamos conversar sobre isso, apresentar o ponto de vista dele e antes de tudo se inscreve no canal aí, ativa o sino das notificações e deixa um like nesse vídeo, assim você me ajuda bastante, não te custa absolutamente nada E o primeiro link aqui na descrição é o da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo, usando o meu link para cadastrar, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade Então meu amigo, você que não viveu a época do Step N, que foi há pouco tempo atrás, diga-se de passagem, né? Você que não comprou NFT e não saiu por aí para fazer caminhada ou corrida igual eu fiz e igual tantas outras pessoas fizeram Não sabe, mas isso daí infelizmente é uma grande pirâmide, tá? Não uma pirâmide financeira no sentido que alguém quer te roubar, quer te quebrar, quer te ferrar É que simplesmente os games, os blockchain games, até o momento, eles são insustentáveis Eles são sim em formato piramidal O negócio só funciona enquanto tiver mais gente entrando do que pessoas parando de jogar, parando de utilizar Então, existe como virar essa chave, converter isso em um formato sustentável, mas isso não vai ser feito agora Pelo menos, não até o Bitcoin dar uma reagida e o pessoal realmente correr atrás do prejuízo Mas então, você vai lá, compra NFT, você faz a caminhada e você ganha dinheiro com isso Só que, de onde que sai esse dinheiro? O negócio que emite dinheiro de forma infinita, tem como ser sustentável? Não tem Então, o negócio só funciona enquanto tem gente entrando e comprando tênis, né? Comprando os NFTs E quando isso começa a ter uma queda Por consequência, o negócio começa a quebrar as coisas, começa a parar de funcionar Não tem como, não funciona, tá? Como que isso seria convertido? Se chegar a Adidas, a Nike ou qualquer empresa de grande relevância Chega lá na plataforma e fala assim Nós vamos bancar esse investimento aqui Daí a pessoa, quando ela comprar o NFT, ela vai poder comprar o NFT de um tênis da Nike Ou se ela compra um determinado tênis da Nike na vida real Teria uma compatibilidade pra ela adquirir o NFT Que tem dentro do step N Daí é uma ação promocional, alguma coisa nesse sentido E a empresa banca o step N Paga o step N Aí beleza Aí não é só o dinheiro de pessoas comprando NFT Aí vai ter empresa colocando dinheiro dentro E outra coisa Ia ter que reduzir a oferta Ou seja, colocar uma quantidade de limite de pessoas que podem usar a plataforma Com base na quantidade de dinheiro de investidores Com base na quantidade de dinheiro que entra de novos investidores Ou no mínimo você teria que inflacionar os preços Colocar os preços cada vez mais altos Conforme a demanda de entrada das pessoas Isso eu acredito que aconteceria normalmente Mas a questão é Precisa de investidor institucional Que iria patrocinar o projeto Pro negócio realmente funcionar E até então Existe sim Existem investidores institucionais Empresas interessadas nisso Tanto é que uma delas Falam né Que uma das empresas donas aí Do step N É uma empresa grande Fabrica de tênis Eu não lembro qual é Mas não é nenhuma ultra famosa Estilo Nike ou Adidas E daí A chave não foi virada Então o negócio é uma pirâmide lascada Esse é o primeiro problema São dois O principal é esse A insustentabilidade do projeto A segunda É Trabalhar com uma rede quebrada Que é o caso da rede Solana A gente sabe que Na verdade a Solana tem um projeto muito bom No papel Na teoria o negócio funciona bem pra caramba Mas né Toda hora o projeto Sofre ataque de DDoS Para de funcionar Diversos tipos de problemas Acontecem com a rede E eu fico até impressionado Com o que o pessoal fala Ah não Tá vendo como a rede é boa Ela sofre ataque hacker E depois conseguiu voltar a funcionar Pra mim isso não é um indicativo De que a rede é boa É indicativo que ela tem Muita coisa aí pra melhorar ainda Tem várias outras redes Que comportariam muito melhor O StepN Só que Até então Continuar funcionando na rede Solana Não é o pior dos problemas O pior é a questão de ser insustentável Só que daí Né Uma pessoa que é Pra você ter ideia né Eu tenho quantos seguidores no Twitter Eu acho que uns Mais de 200 Mas não é lá essas coisas Não tem milhares de seguidores Não cheguei nem a casa do milhar Então tem um Um influencer aí Chamado Pentosh Tá Ele fala a respeito do mercado financeiro Mercado das criptomoedas Finanças e tudo mais E ele comentou A respeito E ele que levantou essa bola né A respeito do StepN Ele falou que o negócio vai estourar Vai estourar em breve E isso Tem como Estopim principal né O princípio de tudo A questão Da Apple Começar a trabalhar Com o StepN Na verdade A integração com o O Apple Pay E Pra ser bem sincero Sim o negócio pode valorizar Sim a gente pode ver uma alta aí Em breve Por conta disso Né Se a gente for olhar aqui O gráfico em si Do StepN Aqui a gente tá no semanal Da Binance StepN BUSD A gente viu uma valorização De quanto Nossa cara Não dá nem pra falar isso aqui 102 mil por cento Caralho Eu peguei aqui ó Eu peguei Não Eu acho que eu fiz uns Uns 10 mil por cento Eu fiz Né Mas enfim É Então A gente viu essa valorização toda O negócio caiu quanto Chegou a cair 94% E nesse momento Opera aí Com 93% De baixo Mesmo que a gente Tem uma alta De 100% 100% Vai ser isso Aqui ó Vai sair daqui Peraí Tá errado Ele vai sair dessa região Aqui dos Tá quanto Na hora que eu tô gravando esse vídeo Tá 0.30 Centos Então 0.30 100% Seria aqui ó Indo pro 60 centos Ou seja Olha estruturalmente A distância Que existe Disso daqui Para o preço Para o ápice Que o ativo Teve Né Se a gente ainda Coloca em escala logarítmica Né Dá até uma diferençazinha Mas no fim das contas Nesse caso É melhor ver assim Olha a diferença Que a gente Vê Né 100% Não representa nada Ah Marcos Mas eu acho que o negócio Pode bater 500% De alta Vamos ver 500% Aqui onde vai dar Olha só Chega Chega nem na metade Do topo Né Chega na metade Do topo Mais ou menos Então Mesmo com 500% De alta Tecnicamente A gente não Consegue chegar aqui Então O Pentoche Assim Beleza Respeita aí O cara Ele chegou Onde chegou Por conta De seus pareceres Relevantes A respeito do mercado Só que é a coisa Mais genérica do mundo Eu chegar e falar assim Pô Olha aí O Bitcoin Assim que ele Valorizar Aqui a moeda GMT Vai estourar E vai bater Muito de De alta Também Isso porque É óbvio O Bitcoin Ele é uma referência Para o mercado Das criptomoedas Então o Bitcoin Ele sobe um pouco O mercado Sobe mais Que o Bitcoin O Bitcoin cai um pouco O mercado cai mais Do que o Bitcoin O mercado das criptomoedas Funciona desse jeito E eu penso que Uma integração Com o Apple Pay Uma integração Com o Papa Se ele quiser Não vai resolver O negócio a longo prazo Porque o Bitcoin Ainda está no comando Enquanto o Bitcoin Não tiver uma alta Duradoura Por consequência Nenhum ativo Vai ter uma alta Duradoura Não tem como O Bitcoin Estar em baixa E um ativo Ficar 5, 6 meses Em alta Não tem como Isso acontecer Dentro do mercado Das criptomoedas Então no fim das contas Vai subir Vai valorizar bastante Quando o Bitcoin subir Vai Obviamente que vai Mas Tem vários outros ativos Que também vão subir Para caramba A questão é que Como esse caiu muito Pode ser que tenha um suspiro Mas se for para analisar Fundamento Dane-se Apple Pay Dane-se Integração Com Com quem quer que seja O que importa É eles resolverem O principal problema Dos games Play to earn Que é a questão Da sustentabilidade Tá E ainda Mesmo que tenha Um patrocinador Eu acredito Que ele não vai resolver Todos os problemas Atrelados Ao Step Ele pode Continuar Continuar Na rede solana Tá tranquilo Não vejo Grandes problemas Em relação a isso Mas Pô A sustentabilidade É o principal Então eu não vejo Que agora É a hora Do grande Triunfo Do Step N Se o Bitcoin Não fizer Uma alta A média De longo prazo De longo prazo De longo prazo Ele vai subir E vai cair Pode até segurar Em novos patamares Mas ele vai subir E vai cair Tá bom E você O que acha a respeito Coloca aí nos comentários Até mais